Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Timberborn e o projeto continua aqui né, eles já começaram aqui a construção aqui da represa aqui, né, eu construí aqui essa plataforma para fazer depois no centro da cidade, mas construí outra do outro lado aqui para eles já iniciarem já a armazenagem de troncos aqui. Como vocês podem ver, aumentou bastante a minha quantidade de recursos porque eu meio que entrei na matrix do jogo, né, eu entendi agora de fato como é que o jogo funciona, né, a ideia do jogo mesmo é você armazenar recursos igual um retardado, essa é a ideia do jogo, tá, fiz uma torre de armazenagem de madeira aqui, tá vendo, eles chegam até lá em cima, até o topo lá, tá tudo cheio de madeira, passei aqui um, uma linha reta aqui ó, até o limite lá onde vai esse, até onde ia esse centro aqui da cidade aqui ó, e eu parei com um portal aqui para fazer outro aqui ó, não fez sentido nenhum isso aqui quando eu fiz isso ó, poderia ter feito isso aqui que eu fiz agora, tá vendo, passei aqui uma rua por aqui ó, ocupei toda essa área, coloquei um florestador aqui para ajudar a plantar aqui, então os meus castores dessa, é, desse distrito aqui, estão conseguindo pegar aquelas árvores que eu plantei tudo aqui ó, tá, e aí tá divididinho agora, tem população aqui ó, no distrito 3 tem 21 de população, no distrito 5 tem 27 de população, ó, plantei até trigo aqui já ó, aí já tô começando a colher já o trigo, já tem que fazer aqui uma, uma forma de energia aqui né, acho que eu vou usar o motor aqui, para produzir energia, essa área aqui como depois eu vou acabar lagando ela, eu não sei se realmente vale a pena, é, ocupar toda essa área aqui, não sei nem se tem necessidade para falar a verdade, porque eu vou ficar gastando o tábua aqui à toa, e para começar a produção aqui eu poderia simplesmente fazer um motor aqui, eu já pesquisei ele, não, ainda não, vou pesquisar aqui o motor, eu preciso de ferro né, para fazer esse motor aqui, ferro e engrenagens, eu posso trazer para cá igual eu fiz a outra hora que eu trouxe para cá umas engrenagens para construir essa, essa caixa d'água, mas eu posso fazer um motor aqui para eu fazer minha produção aqui, ou então usar a roda d'água né, ou a rodinha de castor também, tanto faz, mas aqui a rodinha de castor é muito fraca né, mas não é o pouco desse episódio aqui, essa, esse aqui, esse aqui foi só a transição né, é, esse aqui é a parte de lá que eu comecei no episódio passado, esse aqui foi só para fechar aqui, mas o importante mesmo é aqui, é o distrito 1, vocês podem ver que eu coloquei aqui ó, espalhei aqui umas estátuas aqui ó, tá vendo ó, espalhei uns templos aqui, que eu queria, é, meio que de maneira aleatória, eu coloquei aqui em cima, mas eles não alcançam né, esses daqui tem 2 de altura, eu queria mesmo era fazer, aumentar o, né, os ganhos deles ali ó, então eles estão aqui com quase tudo no esquema aqui ó, só está sem estética aqui, e falta admiração 3 né, que admiração 3 eu tenho que liberar, e o lazer também, ó, a plataforma aqui eles terminaram, então aqui, eu vou primeiro remover essa rua né, deixa eu desconstruir aqui a rua, peraí, vai tirar a plataforma junto? Não, é só a rua só, porra que sacanagem, vou ter que tirar um por um a rua, aí pronto, tirei todas as ruas, tive que tirar uma por uma, não ele ia tirar junto a parte de baixo daqui do terreno aqui, ó que mano, olha que andame nisso aqui mano, esses castores são malucos, eu tive que descer por essa lateral aqui ó, porque aqui embaixo estava cheio de baga, e eles não constroem em cima né, eles não constroem os andames em cima das bagas, então eu tive que descer por aqui, e remover lá embaixo, se eu descer aqui dá pra ver lá o que eu fiz, dá pra descer aqui as camadas aqui ó, só vai até a 3, só vai até a 3, olha lá, tive que descer lá, ih, faltou um aqui ó, ih, eu não alcancei esse aqui, não tem um buraco aqui em cima? É, na verdade tem 3 buracos aqui em cima, como é que eu faço pra remover esse cara daqui, eu tenho que aumentar a rua, ah, mas tá bom, essa distância aí tá ok, pra mim tá de bom tamanho, energia aqui tá ok, olha o tanto de armazenamento que eu fiz aqui ó, que eu falei pra vocês que eu entrei na matrix do jogo, mano o negócio é esse, tá ligado, é armazenar igual um retardado, as coisas não estragam, não tem porque ficar contando quanto você tá armazenando, quanto você precisa, não tem porque ficar separando armazém, mano faz um monte de armazém e que se dane, que se dane, olha o tanto de madeira que eu tenho, 4 mil troncos, tenho 3.583 tábuas, engrenagem 328, 104 ferro, né, só o papel que eu não iniciei a produção ainda, né, papel eu vou fazer provavelmente as fábricas de papel aqui em cima aqui ó, desse sistema aqui, vamos até começar aqui ó, eu vou tirar esse, esse cara aqui, vai acabar a energia mesmo agora, aqui eu vou colocar uma adaptação em T, aqui, vou colocar a adaptação em T, remover essa rua aqui, a gente até construiu a adaptação aqui ó, e vou usar o eixo vertical, que é esse aqui, aí, aí o eixo vertical ele sobe um de altura, e aí eu consigo colocar aqui uma plataforma, e eu consigo colocar outro eixo vertical, e assim a gente faz uma escadinha subindo esses eixos, olha lá ó, pensando o que rapaz, agora eu posso colocar duas, uma plataforma dupla, né, e outro eixo vertical, engenharia castorífera, certo, e aqui agora eu posso colocar outra plataforma dupla, porque já tem um de altura ali, né, assim, e eu acho que aqui eu já fico da mesma altura dos armazéns, é, já fico, já fico da mesma altura dos armazéns, então aqui eu vou espalhar plataformas triplas, aqui, acho que até, acho que até aqui tá bom, né, eu posso usar toda essa área aqui ó, é, na verdade não, deixa eu ver, se eu tirar aqui essas plantações de batata aqui, eu posso, né, porque essas plantações de batata aqui nem, nem tá fazendo muita diferença pra mim não, então vamos desenraizar essas batatas aqui, certo, pra eu poder utilizar melhor esse espaço, e aqui eu vou começar minha fabrication de papel, puxar aqui, acho que até aqui tá bom, né, e aqui é dois de altura, aí agora eu consigo puxar esses eixos todos pra cá, mas, ao invés de puxar o eixo, acho que eu vou tirar um desse aqui triplo, por onde eu posso entrar aqui, peraí, se o meu eixo vai passar aqui pra alimentar, uma parte interessante é que eu posso ainda fazer, é, plataformas normais aqui, né, e deixar tudo da mesma altura aqui em cima desses, olha lá, posso deixar tudo da mesma altura em cima dos armazéns aqui, e vira um bolo aqui dentro aqui, que não dá mais nem pra enxergar mais o que tá acontecendo aqui dentro, eu preciso começar a fabricar meu papel em grande escala, pra depois fabricar os explosivos, e eu preciso colocar essas, essas fábricas de papel, uma, duas, queria pôr três, hein, não dá por causa da fazendola que tá ali, ó, se eu pôr assim, três, assim cabe três, aí aqui em cima fica as engrenagens, depois eu tenho que arrumar um jeito de, até aqui, aí eles dividem, né, é, eles dividem, então esse encaixa aqui, só que aí não vai conseguir construir aqui, porque eles precisam subir ali, né, tem que fazer um encaixe aqui, ó, fazer o seguinte, vou tirar essa última rua aqui, daí aqui vai ter uma, a seca terminou, né, a seca já não é mais problema no jogo, né, a seca não é, não é uma ameaça no jogo, né, realmente, né, a seca, aqui tem que ser uma plataforma dupla, aqui, e uma tripla, não, outra dupla aqui, porque eu preciso subir a escada, e uma tripla aqui, aí eles têm acesso lá em cima, vou ter que botar uma escada aqui, e uma escada aqui, e aí eu ganho acesso a essa área aqui de cima, só tá faltando encaixar a rua aqui, pra entrar nessa fábrica de papel aqui, acho que, deixa eu ver, peraí, colocar a rua aqui, ó, esse aqui ficou sem entrada, aí, pronto, se eu colocar mais um aqui, por onde eu posso entrar, se eu colocar um duplo aqui, e aqui, aí eles podem subir por aqui, ó, se eu tirar esse cara aqui, meu, é uma loucura, não dá nem pra saber o que que tá acontecendo, ó, eles já ganharam acesso à parte superior aqui, mas acho que eles não conseguem chegar lá, porque não tem rua, passar a rua aqui, pronto, poderia fazer mais armazéns, né, ah, não, ainda tem armazém vazio ainda, e aí, conforme os armazéns vão enchendo, você vai fazendo mais armazém, mano, não tem medo, não, recurso não é problema, comida não estraga, aliás, já começaram a fazer as entregas lá por cima, uma plataforma tripla aqui, uma plataforma aqui, uma escada aqui, olha que loucura isso aqui, mano, sobe aqui, sobe aqui, e sobe aqui, já construíram os eixos todos, já já vai encher de água aqui, vai voltar a girar as rodas, e aí eu vou tirar essa fábrica de papel que tá aqui embaixo, já que eu vou ter três lá em cima, essa aqui é a impressora, né, essa aqui eu vou deixar, porque essa aqui tá fazendo meus livros, né, devagarzinho, mas tá fazendo, aí, boa, aí, fora isso, o que que eu quero começar a fazer? Eu quero começar a pensar já aqui na área aqui do, né, da moradia aqui deles aqui, eu vou usar esse espacinho aqui, porque é até onde tá chegando o meu primeiro distrito aqui, né, não vai muito além disso daqui não, então, o que que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou levar a energia até lá em cima, né, e como é que eu vou fazer isso? Vou usar o macete aqui de puxar essa, deixa eu ver aqui por onde eu puxo, ó, tem que construir aqui, ó, tem que usar essa parte aqui, então eu vou fazer uma escada, deixa eu só, aqui é mais um de altura, um de altura, aqui eu vou ter uma curva, e aqui eu começo a subida, então, obrigatoriamente, vai ter que ser plataforma tripla aqui, aí aqui é uma, aqui é duas, aqui é três, e aí três de novo, e aí aqui é uma, aqui é duas, e aqui é três, e três de novo, e aí vai parar aqui no meio aqui, né, acho que aqui, é, eu tenho que fazer uma curva, não tem jeito, então, eu preciso de pelo menos duas, última plataforma pra fazer a curva, aí, ó, a água vindo, e aqui vai ficar assim, ó, eu nem preciso da última aqui não, aqui, eu consigo trazer energia pra cá, limba, tá, agora que eles começaram a construir, deixa eles construírem, né, mas eu acho que eles não chegam aqui, ó, como é que eu vou fazer pra eles chegarem aqui agora, eles conseguem construir lá por cima, bom, então, como aqui vai ser a parte da entrada de, de energia, então, eu vou puxar a rua aqui, nessa posição, vai até lá no fim, aí, agora eles conseguem chegar e construir isso aqui, de cima pra baixo, toda essa área aqui, ó, eles conseguem construir de cima pra baixo, inclusive esse cara aqui, ó, vou tirar ele fora, e aqui vai ser uma adaptação, quadrupla, aí, aqui é um eixo comum, que vai até aqui, e aqui é um eixo duplo, boa, é isso, pra levar energia até ali em cima, é isso, na verdade, aqui não vai ter rua, né, porque se eu for colocar a parte do lazer aqui, cabe 12 visitantes, o ideal era que eu levantasse mais, a parte do lazer, né, pra eles poderem passar por baixo com as ruas, putz, isso aqui ficaria mais ou menos aqui, nossa, vai espaço aqui, hein, tá, então, eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar mais um de altura, vou tirar esse aqui, ó, tirar esse, vou colocar mais um eixo, pra eu ter um espaço de, é, na verdade, tava certo, né, é que eu tenho que colocar um eixo dobrado pra lá, assim, pra eu poder subir mais um eixo vertical, assim, e aí eu consigo trabalhar na parte superior, assim, e eu consigo dar energia pra toda essa parte superior aqui, assim, ó, e acho que mesmo assim ainda vai faltar, faltou um de espaço ainda, cada um gasta 400 HP, aí sim, energia eu tenho, acho que uns 3 carrossel tá bom, né, rapaz, eu tava achando que tinha espaço aqui, mas só o carrossel já, já vai arregaçar já, ó, vou colocar um carrossel aqui, um aqui, e um aqui, será que eles passam energia um pouco, se não passar também eu conecto aqui, conecto aqui a parte de trás deles aqui, ó, ocupou todo o espaço aqui, só os carrossel, e tem um monte de castor que tá dormindo fora, aqui eu ponho assim, porque aqui eu tenho que pôr uma escada, pra eles subirem, e ter lazer, e, e o que mais? E rua, aí, pra eles poderem acessar toda essa parte superior, não devia nem ter subido mais um de altura, né, devia ter, devia ter deixado, mano, é, gasta muito espaço isso aqui, caramba, porque eu ainda quero colocar esse cara aqui, ó, o monumento, eu nem pesquisei ele, 12k, beleza, eu tenho 30k, pesquisei, ele gasta 600 hp, ele gasta, ó a área que ele pega, eu posso colocar essa bagagem aqui em qualquer lugar, mano, aqui na minha cidade aqui, que ele vai suprir tudo, eu não posso construir plataformas acima, né, deixa eu ver aqui se eu consigo, é, não dá, eu não posso fazer plataformas em cima do, em cima do carrossel, deixa eu liberar as outras coisas aqui, 500, já pesquisei o de 12k, né, já libera logo as pontes aí, libera tudo, vai, as pesquisas estão demoradas nesse jogo, se parar pra pensar, eu tô em 31 ciclos, agora que eu consegui terminar de pesquisar tudo, acho que acabou nessa pesquisa, acho que não tem mais nada pra pesquisar, acho que acabou, não, ainda tem as casas diferentes aqui, é isso, pesquisei tudo, tá tudo pesquisado, 9 mil, sobrou 9 mil pontos de pesquisa, é, a gente não usa pesquisa mais pra nada, então já posso paralisar já os pesquisadores, né, não tem nenhuma utilidade continuar pesquisando no jogo, depois que você já tem tudo, aí, beleza, eu vou ter que colocar esse cara aqui em algum lugar, e o bichinho é caro, hein, mas eu tenho material pra, eu não tenho ferro só, tá, vamos despausar aqui, cadê, minha coleta de ferro é aqui, ó, despausar esse cara aqui, eles pararam de pegar sucata, pra eu voltar a produzir o ferro, aí, tem castor aqui pra isso, ainda tem 3 sem emprego, eu quero ver até onde é que eles vão nessa construção aqui, ainda tá vermelho aqui, ainda vão longe ainda aqui, construindo isso aqui, eles praticamente vão chegar até aqui, eu acho, nessa construção aqui, eu não tenho pressa, aqui deixa rolar, tá, a água não vai ficar dessa altura, tá, a água não vai ficar, porque pra água ficar dessa altura aqui, eu tenho que alagar essa parte aqui, não pode esquecer disso, e mesmo que eu feche esse lado pra cá, se eu fechar pra cá, eu deveria usar essa água aqui, pra encher, mas como eu falei, isso aqui vai ser um tipo de um aqueduto, né, isso aqui, então quando eles terminar de fechar essa área aqui, agora eu tenho pontes, né, deixa eu ver aqui, que eu posso fazer, vai ter três de tamanho, mas eu acho que ponte não constrói, é, ponte não constrói, só constrói em, ah, não constrói em dique, mas constrói em cima de casa, peraí, eu posso fazer dique em cima do negócio de pôr madeira? Ah não, não sei que dava, é, não dá, ah, bom, que susto, pô, dá pra pôr ponte em cima das casas, então não é só em alicerce de solo, fui tapeado, olha lá, aí que interessante, essa informação é importante pra depois, né, agora ela não faz mais muita diferença pra mim não, porque aqui nós já temos um objetivo traçado já, deixa eu até começar a delinear já aqui, ó, porque esse aqueduto aqui vai ser bruto, puxa aqui, puxa aqui, vamos lá, vamos fazer o segundo paredão aqui, acho que é aqui, não, ainda não, falta dois de altura ainda, um, dois, é aqui, é aqui, e aí eu vou colocar aqui umas plataformas, pra eles poderem atravessar pro lado de lá, falta aqui uma dupla, aí pra eles poderem atravessar pro lado de lá, continuar esse projeto aqui, aqueduto brabo esse aqui, hein, esse aqui é brabo, aí pronto, tá feito aqui, segunda parte, deixa eu puxar aqui a rua aqui por cima, enquanto isso eles estão construindo lá, né, cadê, aqui, aí essa rua vem até aqui, depois a gente vê o que faz aqui nessa área aqui, porque tem uma área gigante aqui pra gente aproveitar depois, e aí quando eu chegar aqui provavelmente eu já vou estar com os explosivos, né, inclusive, seria interessante já começar a ver essa parte já, agora eu tô fabricando bastante papel, deveria tá, pelo menos, porque que não tá gerando energia aqui, esse aqui tá sem acesso a casas, não tá conectado a nenhum distrito de passagem, opa, ah tá, oh, caramba, desenraiza aqui por favor, aumenta essa sub, é que eu fui burro aqui, né, eu não precisava ter colocado essa plataforma aqui, aí, agora tem passagem, e caramba, os bagulho de, não passa eletricidade um pro outro, negócio de papel aqui, não passa eletricidade um pro outro, fica apeado, vou ter que trocar esse aqui, e vou ter que construir de trás pra frente, né, vou colocar um triplo aqui, entendi, entendi, essa parte aqui da construção não recebe eletricidade, por isso que não tá passando energia, a parte que recebe eletricidade é a parte que tem a parede, então esse aqui eu não vou conseguir dar eletricidade pra ele, desse jeito que ele tá aqui, olha lá, tá vendo, a única parte que recebe eletricidade, ok, então vou tirar esse último aqui, tira, aí eu vou passar essa eletricidade por aqui por cima, colocar um T aqui, puxa mais dois pra cá, e a fábrica de explosivo, vamos ver, ok, será que eles conseguem construir isso aqui sem ficar preso? Deixa a fábrica de explosivo por último, tira isso aqui, e aí eu consigo colocar a energia, tem coisa que não tem jeito, a gente só descobre na hora que acontece, e aqui eu troco por um T, aí, agora parando pra pensar aqui, eu fiz aqui os carrossel e tal, o bloco de metal ele é infinito no jogo, o bloco de metal ele não é infinito, não é igual engrenagem, tábua, tronco, vou ter que depois dar um jeito nisso, porque o que você tem de metal é o que tá na tela, né, esses resquícios aqui da humanidade aqui, ops, acho que tem alguma coisa errada aqui nas minhas engrenagens, acho que tem alguma coisa errada aqui, deixa, vou ter que tirar essa aqui agora, putz, vou ter que tirar essa aqui também, senão eu não vou conseguir passar aqui, caramba, mano, aí se encaixa aqui, e aí encaixa um eixo aqui, aí agora sim, depois eu só faço a curvinha ali, ó, já tem o primeiro, primeiro carrossel, bom, vou fazer o seguinte, então, já que ficou tudo nessa altura aqui, e eles já estão construindo já o terceiro carrossel, o metal que eu vou usar, esses 300 de metal, vai ser no último, então, eu vou construir esse cara aqui, monumento dos castores, aí ele vai pegar toda a área das casas daqui, mas eu acho que eu sou meio que obrigado a finalizar, eu não sei se está passando energia de um para o outro, aparentemente não, deixa eles terminar de construir esses dois aqui, que aí eu vou saber, mas eu acho que a prioridade de construção está alta aqui, vamos baixar aqui um pouco, aí, que aí eles constroem essa parte de baixo aqui, os castores eles não precisam de fato ter um acesso, né, a esses tributos aqui, a gente tem castor com sede, aí coloca a curvinha aqui, curva de eixo de energia, isso aqui é muito engraçado, vai começar a girar, hein, e aí garoto, é, é isso mesmo, ele não passa energia um para o outro, então eu tenho que conectar aqui com eixos, vivendo e aprendendo, isso mesmo, eixo aqui, eixos aqui, e aqui também, e uma curva, aí, castor com sede, estranho, aí beleza, já começaram as entregas já de material, é, no tributo a ingenuidade, como é que está a minha carga aqui nos cabos aqui, eu estou consumindo 3 mil, não, consumindo 2.500 HP, de 3.600, ó, os castores já começaram já a rodar, aí, agora sim, o negócio não para nunca, parece chapéu mexicano, tinha que pegar rodando, isso aí é só para quem tem mais de 30, vai entender essa referência aí, são 300 blocos de metal, 300, por que é que não construíram aqui ainda? constrói aqui, para eu fazer minha fábrica de explosivos, aí, agora sim, vamos lá, fábrica de explosivos, pronto, tem papel, tem explosivo, está tudo aí, pronto, temos explosivos agora, agora sim, vamos fazer, a minha segunda armazenagem, não preciso mais de tanta batata, eu tenho 5.000 batata armazenada, eu posso tirar metade desse espaço aqui, para puxar para cá, a minha segunda área de armazenamento, vou remover aqui, desenraizar essa área aqui, na verdade, não preciso desenraizar tudo, mas já que eu coloquei, agora deixa, eu vou puxar para cá, essa rua vai fazer por aqui, assim, eu vou usar os blocos de metais, para priorizar a construção, da fábrica de explosivos, aí, aqui, essa rua vai vir por aqui, vamos ver até onde, eles conseguem entrar, tem que ir, esse detalhe aí também, tem que clicar ali, no centro da cidade ali, para ver até onde, é que eles conseguem ir, nessa rua aqui, olha, eles só vão até aqui, que é exatamente onde eu preciso, eu acho, para construir o último armazen, virado para cá, assim, dá certinho, e aí, armazéns aqui, essa aí, é a dica do episódio, que eu deixo para vocês, mete armazém, nessa bagaça, aí, fábrica de explosivos, até que enfim, 15 papéis, faz 5 explosivos, e aí, o que eu vou fazer, eu vou construir um armazém, aqui, o mais rápido possível, eu vou deixar mil explosivos, sempre armazenado aqui, caramba, eu estava com quase, 4 mil tábuas, aí, beleza, eu vou colocar nenhum aqui, esvaziar esse depósito, eles estão pondo pão aqui já, eles não vão esvaziar, isso aqui agora, ah, já foi, explosivos, só explosivos aqui, mil, pronto, e aí, começou essa produção já, tem papel, está produzindo, 3 papéis, um explosivo, que lento, hein, vamos meu filho, é para ontem isso aí, aí, tem explosivos, agora sim, agora a gente já começa, já, a poder, né, modificar o terreno do jogo, então, se eu quiser criar agora, minhas próprias represas artificiais, usando explosivos, eu já posso, então, como eu tenho duas áreas aqui, de castores aqui, admiração 1 e admiração 2 aqui, e aqui eu vou colocar admiração 3, que vai pegar essa área inteira, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou construir mais casa de castor aqui, a gente não está ligando muito para a estética, nessa base aqui não, que é a primeira, né, quem sabe as próximas aí, só depende de vocês, a gente começar um novo save, com os castores, que é mais tranquilo de fazer os distritos, né, ou então, quem sabe até lá, eles já conseguem consertar isso aí, cabe 16 aqui, vou puxar virado para cá, 3, 4, 5, 6, e aí vou passar essa rua, aqui, pode vir tudo aqui por baixo, acho que já tinha rua ali embaixo, não tinha, eu estou viajando, mas está bom, aí, eu tenho um telhado, não tenho para isso? acho que eu tenho, só que eles não vão conseguir alcançar, eu acho, porque é 3 de altura, e rapaz, o maior telhado, olha aí, o maior telhado não acomoda, não pega a casa inteira, tem que ir construindo aos poucos, acho que aqui dá certinho, não dá, vou ter que usar um desse aqui, não, putz que merda, como é que os caras fazem um negócio desse? ah, entendi, esse telhado aqui, além dele ser um telhado, ele ainda dá um espacinho em cima, para construir acima dele, empilhável, esse aqui já não é empilhável, vou fazer assim então, vai sobrar um espaço no meio, assim, todos aqui vão pegar o bônus, e aí aqui, para eles conseguirem construir no meio, aí eu passo essa plataforma aqui, virou um curtiço, né, virou um curtição, eu nem vi se eles estão pegando bônus de lazer, a impressão que dá é que só as crianças estão indo no carrossel, nossa, cabe dois em cada, mano, isso não é um carrossel, isso é um chapéu mexicano, tenho certeza, aí, lazer subindo, caramba, velocidade de trabalho mais 15%, falta só conhecimento, estética eles vão ter agora, admiração 3 eles vão ter também, então eu vou completar tudo, né, só vai faltar os livros, eu tenho livro, mas é um ou outro que está conseguindo ler, os livros, explosivo eu já tenho 23, eu ter colocado terraços acima das casas, mas tá bom, já estão construindo as casas, já é isso que importa, todo mundo vai ter moradia agora, e aí conforme eles forem construindo essas casas aqui, eu vou tirando essas outras, vou fazer o seguinte então, vou fazer mais casas aqui, mais duas aqui, e mais uma aqui, e eu coloco uns terraços aqui em cima, aí, assim, só que essas casas daqui vão ficar sem estética, né, não, não vai não que eu vou colocar aqui um negócio para eles terem estética, que eu posso pôr aqui, tem essa estátua aqui que satisfaz estética em 3 casas, só que eu não posso construir mais para cima, né, então, tem que colocar aqui, colocar uma rua aqui, para eles chegarem até as casas, e aí fazer uma plataforma para a escada, e uma plataforma dupla, para eles terem acesso à parte superior, aí sobe aqui, e entra aqui, esse bem estar aqui é só para as crianças, né, para elas envelhecerem mais rápido, aí, agora sim, bom, como eu falei, né, no começo do episódio, que eu comentei a respeito de armazenar as coisas, pode reparar que, tipo, o tanto de coisa que eu estou construindo, que eu estou mandando eles fazer, o tanto de material que eles estão carregando, para cima e para baixo, e praticamente não altera, né, a minha quantidade de material, fica mantendo, olha lá, 3.700 de madeira, 3.000, eu estava com 4.000, que eu gastei muita tábua, né, mas o restante do material, é que também engrenagem, eu só estou fazendo de uma em uma, mas é que engrenagem não precisa de tanta assim, quando você usa engrenagem, é um negócio muito específico, mas fica bem, fica mantido ali, né, a quantidade de recursos, bom, eles vão construir o resto das coisas aqui, não vai ter jeito, tem que aguardar, né, produzir esses blocos de metal aqui, as engrenagens, praticamente só falta isso aqui, né, mas tá bom, aqui tá indo bem, e aí o grande projeto, né, esse grande aqueduto aqui, fica para a posterioridade, né, tem que, agora, tem que esperar eles chegar até aqui, e construir tudo isso aqui, eu acho que, como eu tenho, quantos eu tenho desempregado aqui, é, tá vendo, tá mantendo uma taxa ali, nessa base aqui, eu tenho 129, é, castores, lembra que eu falei, mais ou menos ali, que fica entre 130, 140, com 8 incubadoras, isso talvez mude, depois agora, da, da admiração 3, né, porque com a admiração 3, a gente vai ter mais 40% de expectativa de vida, então os castores, eles vão, é, eles vão, ficar bem mais velhos, antes de morrer, então eles vão durar mais tempo, né, eu tô com 185 total, porque eu tenho outras duas vilas, né, que tão prósperas também, né, essa aqui tá com, ó, tá com 26, essa daqui, ó, e tá com duas crianças, eles tão conseguindo se manter, e essa outra aqui também, ó, tá com 30 e duas crianças, então eles tão se mantendo também, né, como eu falei, né, acho que se eu não me engano, duas incubadoras, você consegue manter uma população ali de 30, se eu não me engano, mas dá mais ou menos isso mesmo, eu acho, 30, 35, alguma coisa assim, porque duas, quatro incubadoras dá, mais ou menos 70 de população, e oito incubadoras dá mais ou menos 130, 140, né, sem, sem, sem bônus de, de velhice, né, bom, aqui vai demorar um pouquinho pra construir, então, vou finalizar esse episódio por aqui, deu bom, fizemos aí toda a parte aí do, é, só falta o conhecimento, né, mas tá praticamente pronto aí toda a parte do, do bem-estar dos castores, né, infelizmente só é 100% quando tem água na represa, né, passando aqui, mas os períodos de seca são curtos, a gente se vê no próximo episódio, valeu, falou, Tchau, Legendas por TIAGO ANDERSON